Vamos direto ao principal assunto do dia, logo pela manhã o juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro Antônio Palocci a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O petista, que foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil de Dilma Rousseff, está preso em Curitiba desde setembro do ano passado, quando foi alvo da 35ª fase da Lava Jato. É a primeira condenação de Palocci no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele responde ainda por outra ação penal por propinas da Odebrecht ao lado do ex-presidente Lula. Vale ressaltar, Vera, que mesmo não sendo réu nessa ação penal, Lula foi citado quase 70 vezes pelo juiz Sérgio Moro na decisão de Palocci. Começa esse tema que você achou dessa condenação e que pode vir para o ex-presidente Lula. Pois é, Patrick, e por isso, por essas e outras, eu falei aqui no Jornal da Manhã, ainda quente com a notícia, que isso era a antessala para a condenação do Lula, que deve vir ainda neste semestre. Ao longo da manhã, no início da tarde, voltei a conversar com algumas fontes, porque a minha hipótese, e ela se confirma em parte pelo despacho do juiz Sérgio Moro, pela sentença dele, é de que isso foi uma maneira de pressionar Palocci a parar com essa lenga-lenga dessa delação que não ata e nem desata. Ele está em negociação para uma delação premiada já há bastante tempo. Ele suspendeu quando foi concedido o habeas corpus do Zé Dirceu e depois retomou quando o habeas corpus dele, Palocci, foi remetido ao plenário e não mais à turma pelo juiz Edson Fachin, pelo ministro Edson Fachin. Então, ele está com um advogado constituído para isso, mas está mandando recados, vira e mexe mandando recados. E na sentença, Moro fala exatamente sobre isso, que entendeu aquelas declarações de Palocci meio estapafúrdias durante uma audiência, dizendo que estava à disposição para falar sobre dados de várias pessoas, quando o juiz Sérgio Moro bem entendesse, como uma ameaça mais do que uma tendência a colaborar. Pois bem, o recado agora do Moro, esse outro recado foi entendido e os advogados do Palocci vão agilizar a delação, a informação que eu obtive hoje e vão se encaminhar finalmente para firmar os termos dessa delação, o que contribuiu também para isso. Outro que vinha nesse ata e nem desata, nessa delação que fica subindo no telhado e volta, era o Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, muito ligado ao Zé Dirceu e ao PT, mas a do Renato Duque andou e deve sair agora, então o Palocci não tinha mais como ficar descoberto, aí só ele, dependendo disso, porque podia agora, com uma condenação, pode vir uma condenação em segunda instância. Então, as duas devem sair em breve e aí vai ser mais lenha na fogueira, Carlos Andreasa. E para você, Andreasa Lula, pode ser o próximo aí condenado? O que você acha? Eu acho que sim, é o que todos nós esperamos. Porém, essa sentença hoje do Sérgio Moro relativa ao Antônio Palocci, eu convido o nosso ouvinte, que tiver tempo, a lê-la na íntegra. É uma obra-prima, uma obra-prima do direito, né? É primoroso o modo como o juiz Moro argumenta e fundamenta a sentença. E por que essa sentença é tão especialmente importante hoje? Porque marca ou nos lembra de que há uma distinção muito evidente entre a Lava Jato, que se desenrola em Curitiba, excelente, quando erra, nós aqui falamos, mas são erros pequenos. É um trabalho primoroso que o Ministério Público e a Justiça Federal faz em Curitiba. Em contrapartida, aquele feito pela Procuradoria-Geral da República em Brasília. Aquele ao qual eu sou duramente crítico aqui e continuarei sendo. Fica explicado na condenação do Antônio Palocci e no modo transparente, como o juiz Sérgio Moro e, portanto, toda a Força-Tarefa da Lava Jato também, tá? Esse comentário é geral. O modo como eles lidam com as delações premiadas. Inclusive dando o recado para o Palocci, tá? Porque vocês veem que as condenações ao Marcelo Odebrecht e a todos os outros ficam referidas à delação premiada uma vez que ela exista, que ela seja homologada. O juiz Sérgio Moro alterou ou ajustou sentenças aos acordos de delação premiada. É um sinal claro, transparente de como as coisas deveriam funcionar. Então, o que o Palocci, a defesa do Palocci deve estar calculando agora? Agora, o bicho está pegando para mim, é uma condenação dura, 12 anos, é uma condenação, hein? Outras estão por vir. O mesmo serve para o Renato Duque. Uma vez que consigamos fazer a delação, os termos definidos com o Ministério Público serão aplicados como atenuantes na minha sentença. Serão publicamente ajustados à sentença do juiz Moro, é o que está dito. Então, ou o Palocci faz e terá a chance que o Renato Duque, por exemplo, tem. Se a confirmar, a homologar a delação que ele está negociando, ele passa a ter uma pena de 5 anos de prisão. E ele está condenado a mais de 60. Então, é ou não é interessante para o Palocci fazer a delação? Vai lá, Madu. Eu acho muito boa essa sugestão do André Aza, dos nossos ouvintes que puderem ler a sentença. Eu até vou pedir para a nossa produtora Natasha, poderia colocar o link no nosso Facebook do 3 em 1, ou através do canal, não sei, da melhor forma, para que, inclusive, os nossos amigos que estão com a gente em nossas redes sociais possam ter acesso mais rápido a essa sentença. Agora, eu queria até entender e perguntar aos meus colegas se o seguinte, se essa sentença dos 12 anos do Palácio, caso ele venha a fazer a delação premiada, se essa sentença dos 12 anos, ela poderia ser revista, ou seja, diminuída. Eu não entendi bem essa questão. Agora, só para concluir também, eu vejo que essa ponderação a 12 anos, ela sinaliza o peso da mão da Justiça para cima do ex-presidente Lula, ou seja, deve vir uma condenação pesada para ele, maior, uma vez que ele é o chefe da quadril. Isso aí, acho que não existe dúvida com relação a isso. E que, acredito que isso seja, inclusive, não esse semestre não, Vera, eu aposto que nessa semana, no mais tardar a próxima, a gente já tem essa sentença, não achou não? É, eu acho que agora deve ter um pequeno intervalo aí, porque deve ser uma sentença dessa, sim, bastante estudada, bastante trabalhada, mas com certeza antes do recesso, Madureira. Eu não tenho muita dúvida disso. Quanto a isso que o André Aza falou, é um aspecto interessante. Tanto o Marcelo Odebrecht como a Mônica Moura também tiveram as sentenças adequadas ao fato de terem colaborado. Então, isso fica meio como uma cenoura ali, diante do Palocci, que o Sérgio Moro deixou. E também essa advertência de que não vai mais aguentar que ele fique blefando eternamente, né? Porque o que está acontecendo? Enquanto ele negocia, enquanto ele enrola para fechar a delação, ele está recebendo vários secados, não só do PT, mas também de setores da economia que ele pode comprometer com a sua delação, notadamente o setor financeiro, dos bancos. Então, o juiz Sérgio Moro está percebendo que está se criando aí uma, né, uma cortina de fumaça para ele não fazer a delação e está dizendo, olha, você tem a sua chance, mas é que nem quem assistiu, eu já falei até desse desenho aqui, eu e as minhas citações da cultura pop, quem assistiu Cavernador Dragão sabe, o mestre dos magos ficava lá e falando, olha, o portal vai se fechar, o portal para ele fazer a delação está se fechando, né? Ele pode ficar preso ali na dimensão da Lava Jato para sempre, que nem os meninos da Caverna do Dragão. Ô, André Azar, vai lá, vai você, vai lá. A Vera falou sobre a condenação do Marcelo Odebrecht, é ótima a comparação com a do Palocci, porque ambos foram condenados mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, há 12 anos. Ao fazer a delação, e aí já respondendo a uma doleira, sim, a sentença pode, e aliás, uma vez homologado o acordo, ela é ajustada aos termos desse acordo, o Marcelo Odebrecht passou de 12 anos de cadeia, essa é a condenação dele, né? 12 anos de prisão, para seis meses em regime fechado, não é isso, tá? Faltam seis meses para o regime fechado, de modo que ele será, ele sairá da prisão no final deste ano. E aí passará a dois anos de prisão domiciliar. Então vocês vejam que coisa, de 12 anos de prisão, de reclusão, para dois anos de prisão domiciliar. É exatamente essa cenoura que está apresentada para o Antônio Palocci, é pegar ou largar. Mas eu queria fazer um comentário antes, e para mim é o mais importante de hoje, sobre a importância da condenação do Palocci, para marcar a diferença. O Antônio Palocci é o símbolo do projeto de poder do PT, tanto quanto o Lula, porque ele é o principal operador, ele atravessa todos os governos. Lembrem-se de que, na condição de prefeito de Ribeirão Preto, assim como o Toninho do PT, assim como o Celso Daniel, ele botou para tocar uma espécie de projeto piloto do que seria o PT no governo, que era usar o dinheiro público, desviar, investir na corrupção, minoritariamente para os bolsos, mas também para o bolso, preferencialmente para o caixa do partido. Ali começou a cultura, o modelo de gestão do PT, de projeto de poder do PT. O coordenador designado para a campanha do Lula, em 2002, era o Celso Daniel, não conseguiu chegar lá, morreu. Quem assumiu? Antônio Palocci. Palocci, por quê? Porque tinha know-how, porque tinha expertise criado em Ribeirão Preto. E desde então, só se desenvolveu. Foi o líder, líder da tal carta ao povo brasileiro, o mentor daquele troço, que nada mais significou do que uma, para usar a palavra do dia, uma cenoura, para que fosse mordida pelos empresários, uma senha para a construção desse capitalismo de Estado, dos campeões nacionais, que está aí, em Joesley, em Ike Batista, e por aí vai. O Palocci foi ministro importantíssimo do Lula, coordenou a campanha da Dilma, foi ministro da Dilma, ele é o símbolo do projeto de poder, de permanência do poder, e no poder do PT, que distingue esse partido, essa organização, de qualquer outra, a vida no Brasil. André Aza, só uma lembrança, Fala, Madu. Uma nota curiosa, instigante, é que, no caso de condenado, o ex-presidente Lula, ele não tem como fazer, relação premiada, porque ele é topo de cadeia alimentar, ele é o principal predador, chefe de quadrilha, então, uma vez, ele recebendo a sentença, ele não tem como diminuir, por força de uma, uma delação premiada, porque não há o que delatar, não seria isso? Ele é, é o culo de saco, a rua sem saída, não é não? É, o Lula não poderia fazer uma delação premiada, exatamente pelo mesmo motivo, que se alega que os Batista não poderiam fazer, é o líder, é o identificado líder da organização criminosa, nessa condição, essa é a única condição, em que a delação premiada não é aceitável, delação premiada do Lula, é a delação premiada do chefão, não é minha gente? Não pode. É engraçado como... A criança que sair para ele é carimbada, 12 anos, 12 anos, 16 anos, e acabou, não tem desconto. É engraçado como o PT vestiu a carapuça, diante dessa condenação do Palocci, soltando uma nota, falando que, diante dos boatos, de uma iminente condenação, do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, o PT reafirma que ele é inocente, e que é tudo uma perseguição política, etc, 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 é engraçado um partido soltar uma nota oficial sobre uma condenação que ainda não existiu, mostra que eles estão desesperados. Ô Vera, rapidamente, antes da gente falar da pesquisa, que é um assunto importante também, o que vocês acharam da condenação do casal João Santana e Mônica Boura? A condenação, eu digo, vão cumprir a pena em casa, com tornozeleiro, o que vocês acharam? É, também, está dentro disso? Não, não acho, eu acho que está dentro disso que o André Asa falou, eles fizeram um acordo de delação premiada, que permitiu fazer o elo com a campanha da Dilma, que até então era muito tênue, né, eles foram os que mais trouxeram elementos, para mostrar, não só que a Dilma sabia, de tudo o que acontecia, como o Marcelo Odebrecht já tinha dito, inclusive, como ela ordenou, como seriam feitos os pagamentos, que a campanha de 2014 não teria os atrasos que houve nas anteriores, que eles tratassem diretamente com o Guido Mantega e não com o Vacari, eles deram mais substância e mais detalhes, para mostrar que a Dilma não era aquela inocenta, que se mostrava ali, né, presidenta inocenta, ela sabia do que estava rolando.